Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho, estamos começando mais uma gameplay de Rust e hoje, galera, é o grande dia da mesa 3, mas a gente tá arriscando tudo pra fazer a mesa 3, será que a gente vai conseguir tudo imprevisível no Rust? A mesa 3 é a melhor mesa que você pode fazer todas as armas, todos os explosivos e bombas no jogo. E lembrando que eu tô em todas as tardes, em live na Twitch, quem quiser assistir o canal por lá, o link tá na descrição. Agora, mergulhar, pegar mais 100 sucata, pra poder fazer... pra poder fazer a mesa 3 ainda hoje, hein? Será que dá? Vamos ver, não sei. Caralho, que que é isso? Portão externo de madeira, legal, cara, eu tinha que fazer isso aqui. Ih, eu esqueci de trazer meus baratos de quebrar. Portãozão, legal. Vou prender depois. Eu tô com dois pés de pato. Mergulho, ó, vai. Caixa grande, caixa grande, se tiver vai ser bom, hein? 34. O que eu gastar ele é melhor, né? E com 79, volta por mim, galera. Volta por. Mas ainda, ó. Eu ainda tenho que fazer sabe o quê? Eu ainda tenho que levar... Eu ainda tenho que andar com 1250 sucatas. Caralho, eu vou ter que andar com 1250 sucatas até a outra base. Pra poder fazer a mesa 3. Isso é... Mano, o cara que... Se o cara matar e achar essa porra, velho, o cara tá feito, tá ligado? É um risco, né, mano? Mas se eu perder, eu vou ter que fazer tudo de novo. Amar tudo de novo. Mas agora, com um tanque de oxigênio, de mergulho, é bem mais rápido. Em uma live, eu consigo fazer tudo. Porque ficar parando de lixo pra poder fazer farm é mais demorado, entendeu? É, se morrer, vai ser dois dias de trabalho perdido. Mas com um tanque de mergulho, a gente conseguiria recuperar. Isso eu tô falando só no cenário mais louco. Tá ligado? Oito, quatro. Faz a pergunta... Galera, faz a continha aí. Eu tinha a conta de sucata e quanto que eu tenho que ter agora? Eu vou ter certeza. Eu tinha a conta ali, alguém falou o número certinho, mano. Eu tinha 1150, era só de umas 100, né? Achei que era requisito ter a dois pra colocar a três. Sim! Mas se você tem na três... Se você tem uma mesa três, você pode fazer a mesa três na mesa três, não pode? Eu nunca fiz uma mesa três. Não, pode. Pode sim, pode sim. Já me fizeram. Não sei o que eu jogou aqui em grupo, não vejo. Grupo não, tinha um vizinho que ajudava. Ele fez a mesa três pra mim. Quando eu não tinha a mesa três. Beleza, vamos contar agora quantas são. Vou fazer a mesa três. São 1250 de sucata. 100 metal de alta e 1000 de metal. Metal de alta a gente tem. Tudo praticamente. Vamos lá. Quantas sucatas a gente tem em total? 1276. Perfeito. Tamo com as sucatas que a gente precisa. Tamo com o que a gente precisa. Bom. Boto aqui as armaduras. Mas é melhor esperar a noite, né, cara? É mais seguro. É mais seguro. Acho mais seguro. O sol tá em cima ainda. A gente tá... Acho que em questão de dez minutos deve começar a fazer... A bota faz mais barulho, né? Quando anda, não faz? A almofada de pressão. E bota pra reciclar. Já pra prender depois. Sim, a bota faz barulho. Então eu vou tirar a bota. Por enquanto. Mola pra fazer arma. Tanque. Metal de alta. Temos 100. Perfeito. 100. Mil. Duzentas e cinquenta sucatas. O que a gente precisa fazer? É... É... Ó lá. Vai pra cá, vai pra cá. Vamos lá. É... Uma calça de pano ou uma calça de couro? Qual é dar mais proteção? De calça de couro dá mais proteção, né? É... Falta mil de metal tá aqui. Tudo que a gente precisa pra fazer a mesa 3. O meu traje hazmat dá proteção de giro 30%, tá? Mas se eu salvar isso aqui, ó. Dá bastante. Ah... O foda é chegar lá e não ter base. É melhor eu me matar enquanto isso. Deixa eu guardar minha espada aqui. Eu vou matar um personagem. E vamos lá. E aí está tudo lá. Beleza? Boa ideia. Boa ideia. Ver como é que está a zona ali. Ver como é que está a região. Vamos lá. Vamos lá, sei lá, na base. Mesa 3. A base parece que está segura ainda. Ah, estão raidando aqui do lado, galera. Estão raidando aqui do lado. Meu Deus. A base está decaindo, mas o metal de alto está caindo. Vou passar aqui. Ah, essa já valeu. Porra. Vale pra caramba, pumba. Olha isso, cara. Aqui tem radioatividade, tá ligado? Então, o caminho que a gente vai fazer vai ser esse aqui, assim. E aí, eu já vou fazer. Enquanto eu faço, eu volto pra cá andando, tá ligado? Ali não dá pra ir, cara. Pelo lado ali. Se eu for lá, é... Então, poderia vir de barco. Mas olha só como é que é perigoso aqui. Vendo de barco. Ainda mais à noite. Chama atenção pra caramba. Tá ligado? Não consegue vir de roupa de mergulho por... Baixo d'água. Caralho, deu uma ideia boa, velho. De roupa de mergulho. Não, mas aí... Aí, acho que não aguenta não, cara. São 600 segundos debaixo d'água. Caralho, deu uma boa ideia. Mas aí, se eu perder... Se me matarem, eu perco o tanque de mergulho que me faz palmar mais rápido, tá ligado? Pai de barco... Pulou na água. Aí é foda, cara. É melhor não chamar atenção, não. Mas o do tanque... Um pé de pato... Hum... Hum... Cara... Hum... Nossa, cara. Tu deu uma ideia interessante. E de barco... O tanque de mergulho... Pé de pato. Qualquer parada, a gente pula. Vamos lá, galera. Isso aqui é tudo nada, hein, mano. Isso aqui é tudo nada, então, hein. Ou vai a cavalo. Mas a cavalo já dá tiro. E aí, galera. Espera a anotecer. Vai de barco agora. O problema é a hora, velho. O problema é a hora. Isso que aparece na tela é mapa tela, tá, galera? Cara, ele tava ali na porta. Tem cavalo ali na porta também. Vamos lá, galera. Adrenalina, hein. Caraca, hein. Vai ser agora. Mano, eu vou de louco, na moral. Eu nunca fiz isso. Eu iria à noite esperar de boa. Mas não, a gente vai agora. Caraca. Vamos embora. Olha só, mano. Olha a loucura que a gente vai fazendo. A gente vai nadando. Vai de barco. Uma coisa... Larga o barco. Bota aqui mais combustível. Abastece. 568 segundos. Divido por 60. Quantos minutos, galera? Alguém consegue quase 9 minutos de baixa d'água. É isso? Quase 8 baixa d'água, né? O problema é frio à noite. 10 minutos e 60 segundos. 5 minutos e 38 segundos. Ah, beleza. Então vai ser arriscado pra caraca isso que eu ia fazer. Vamos embora, cara. Cadê meus fragmentos? Caraca, velho. Velho, 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 velho. Vamos embora, galera. Vamos lá. Metalzinho de alta. Tá tudo aqui já que a gente precisa. Mesa 3. Caraca. Vai ser tenso demais, velho. Mesa 3. Tá tudo aqui. Nossa, velho. Imagina, chega um maluco de barco, mata a gente. Puta d'ígila. Eu tenho que entrar na água, viu? Pé de pato e óculos de mergulho. Pé de pato e óculos de mergulho. Deixa aqui já pertinho. Coloca a peitoral de madeira. Aí pulou na água. Bota o tanque. Ah, boa. Boa. Boa ideia. Ótima ideia. Ótima ideia. Ótima ideia. Show de bola. Então vamos lá. Vambora, galera. Depois a gente entra na água, hein? Vai. Entra na água. Bota o tanque de mergulho. Bota a máscara, pé de pato e some. Beleza? Partiu. Bota a peitoral de madeira mesmo. Vai. Caraca. Estamos saindo com uma... 1250 sucatas. Esse equivalente é uma mesa 3. O cara que... Pô, eu já não vou acontecer. Mano, perder. É uma mesa 3. Que boa. Vai, 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 vai. Trabalha com a adrenalina. Por favor, não tenha save nessa porra de base. Nem sentry. Ali tem outra base. O cara que eu troquei tiro. Tem outra base grande ali. Meu Deus. Quantas bases. Estamos cercados. Vou deixar a gasolina no barco. Já está preparado para sair. Vamos. Etapão concluído. Agora é a mesa 3. Fabricar. Vamos embora. Vai. 50% concluído. Vamos voltar agora. Geralmente faz só noite, hein. De dia arriscado. Um monte de base. Que tal a gente na plataforma agora, galera? Vale a pena? Com a mesa 3 aqui na ventaja. Vamos na plataforma. Vamos dar uma... Vamos dar uma zerada na plataforma. Vamos até o globo. Dar uma volta no mapa. Safe zone voltando. Caralho. Imagina. Já começou? Hum. Aí depois a gente volta à base. 83% concluído. Olha a base do vizinho. 90% concluído. 93. 94. 95. Ih. Olha o gol. Caralho. É o gol, moleque. É nosso. Caralho. Caralho, porra. Ah, eu não quero essa porra mesmo. Joga fora no mar. É nosso. O andarilho tá on. Vambora. Arrebentar essa porra toda aqui agora. Isso aqui é grande. A criança é grande, ó. A criança é grande. Vai ficar aqui mesmo. Vambora. Calma aí, galera. Rapidinho. Deixa eu só mutar o microfone aqui. Rapidinho. Rapidinho. Pronto. Desmutei aqui. Tava arrumando o negócio do microfone aqui. Caraca. Foi mais arriscado, velho. Foi com adrenalina pura. Adrenalina pura. Do começo ao fim, cara. Meu Deus. Vamos lá. Vamos tirar... Vamos primeiro tirar a mesa. Arrebenta. Tá bom. Vocês querem que eu tire com estilo, né? Vocês querem que eu tire essa porra com estilo? Eu vou tirar. Vem, motherfucker. Vem. Vem. Ó o pezinho ali. Vai, vai cortar o pé. Vai. Pô, porra. Motocerra pra comemorar. Pronto. Cara, vocês querem mais adrenalina? Eu vou fazer isso tudo com a porta aberta. E aí, o que vocês acham? Desafio aceito? Deixa tudo aberto. Atira pro alto. Vou botar a fogueira em cima no telhado. Pra todo mundo ver. Enquanto eu faço isso. Vocês gostam? Porque eu tô ligado. Vocês gostam de adrenalina? Desafio não aceito. Não. Porra, como assim, cara? Ah, porra. Não precisa que vocês querem, mano. Ah. Pô, tá bom. Já que vocês não querem, eu não vou fazer, então. Vocês não querem. Ninguém quis. Então, tá bom. Pronto, galera. Agora, agora é o gran finale. Cara, a mesa 3 ficou menor. Ela era maior, né? Ela era maior. Bota a mesa de pesquisa aqui agora. Só pra fazer o teste. O espaço da mesa de pesquisa. Beleza. Cadê minha lanterna maravilhosa? Agora a mesa 3. Não cabe. É melhor fazer o contrário. Creu! Ah, moleque! Ah, por isso que ela fica assim. Por isso que não deu pra meter ali no canto. Porque ela cresce, cara. Quando você coloca, ela cresce. Ah, agora faz todo sentido. Antes, quando a gente ia colocar, ela parece pequenininha. Mas ela se expande. Por isso que tinha que ter espaço. Ah, entendi. Cara, eu não sabia dessa parte. Muito tempo sem praticar o rush. Eu não lembrava disso. Interessante, cara. É isso aí. Vamos que vamos. Porra, mesa 3, cara. Agora eu posso fazer tudo que eu quiser. Show de bola, mano. Aí falta só fazer agora a escotilha. Aprender a fazer a escotilha. Pra tampar ali. Foi um perrengue, hein, cara. Foi arriscado. Valeu a pena demais. Valeu a pena demais. Aprender a escotilha. Aprender a escotilha. Aprender a escotilha. Aprender a escotilha. Ai. Vai, vai. Aprender a escotilha.